A Rádio Rio de Janeiro, a elissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva, estamos iniciando o nosso estudo de hoje. O Eduardo não vai poder estar conosco, o Paulo Renato também não, mas eles estão bem. Foram outras necessidades que surgiram e hoje estaremos juntos. Eu, Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo... A Mauri Santos. Nós estamos voltando ao estudo do Livro dos Médiuns, ainda na primeira parte, capítulo 1. O último item que nós estudamos foi o item 5, do capítulo 1, a Espíritos. E hoje, nós vamos dar continuidade a partir do item 6. Pedimos a Jesus que nos inspire, nos auxilie, e que as energias que vocês estão nos enviando possam nos auxiliar nessa troca, facilitando as colocações, a compreensão e o entendimento. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, a generosidade, por ter aberto as portas do lar físico, mas também do coração e da mente. Vamos lá, Mauri? Vamos, minha amiga. É o item 6, do capítulo 1, primeira parte, a Espíritos. Abstraímos, por instante, dos fatos que, ao nosso ver, normam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitímula apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expedendo razões periptórias que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Você quer comentar alguma coisa do que você leu? Alguma coisa que chamou atenção? Chamou, exatamente, porque os que são descrentes querem que nós provemos. Allan Kardec fala isso. Não, vocês é que provem que nós estamos errados, que realmente não existe a existência da alma. E contra fatos no argumento. Hoje, nós estamos falando do século XIX, hoje no século XX, N pessoas que não têm nada a ver com a doutrina espírita provam, médicos que fizeram trabalhos aí fantásticos com EQC, experiência quase morte, de pessoas que vivenciaram por instantes, por minutos, outras esferas, encontraram pessoas que eram caríssimas a elas. Então, e são pessoas que não são espíritas, são pessoas que não têm nada a ver com a doutrina espírita e que, além de ter essas experiências, colocaram isso em livros e que estão aí para todas as pessoas verem. Católicos, protestantes, batistas, então é incontestável. Eles é que provem que isso não existe. É, e nós vamos lembrar ainda que os registros dos livros sagrados, né, de todos os povos, de todas as religiões, trazem evidências de uma interação. Na Bíblia, então, quando você vai pegar os livros do Antigo Testamento, tem sempre a presença de um ser imortal que não está mais no mundo físico. Exatamente. E a possibilidade dessa comunicação, de uma orientação. Kardec, ele pontua tudo isso aqui para nos tirar daquela colocação assim, eu não aceito, logo não existe, eu não quero, não é real. Mas nós não somos o centro do universo, não temos essa, não somos essa divindade absoluta, né? Quando Jesus diz, vós sois deuses, é porque somos de essência divina, mas o Deus criador absoluto é um só, não somos nós. Então, o fato de não aceitarmos, não acatarmos a ideia, não quer dizer que ela é negativa. Exatamente. E a ciência, ela veio colaborar, né, exatamente em tudo isso. Por quê? Porque o próprio Kardec disse, quando foi questionado, se a ciência comprovar algo que é contra a doutrina, que prova que houve um erro, e Kardec responde simplesmente, devemos seguir a ciência. Então, se nós vamos seguir a ciência, significa que nós estamos lado a lado dela, né? E qual é a religião que está ao lado da ciência? Nenhuma delas. A nossa não, a filosofia espírita fala, a ciência está conosco. Sim, sim. E Kardec, ele vai alicerçando o raciocínio. Quando ele parte no item 4, que nós já estudamos no outro programa, justamente construindo a ideia. Credes em Deus, porque não adianta falar de espíritos e de alma, a alguém que nega a existência do próprio Deus, né? Então, ele vai alicerçando o raciocínio. Credes em Deus. Depois ele pergunta, credes que têm uma alma, né? Porque se nós fôssemos só massa celular ambulante... Exatamente. Qual o sentido da vida? Qual a necessidade do esforço para nos moralizar? Que legado poderíamos deixar para aqueles que são nossos dependentes afetivos, né? Depois ele pergunta, credes na sobrevivência da alma, após a morte? E aí é quando ele começa. Se nós admitimos a sobrevivência da alma, então, será que essa alma não pode interagir? Imagina, um homem, as lutas que ele enfrenta, as experiências que ele vive, o aprendizado que ele faz, tudo que ele constrói por dentro e por fora, e quando a morte biológica vem desagregar o corpo físico, tudo se perdeu, e esse ser que é real, que sobrevive a esse momento de morte física, para onde ele vai? Suas ideias, suas lutas, seus valores, sua experiência, ficam parados, congelados, não podem mais ser úteis a alguém? É quando ele vem agora falar para nós assim. Se esse ser sobrevive, será que ele não pode comunicar-se? Agora, para alguém negar que ele não vai comunicar-se, tem que provar cientificamente, filosoficamente. E hoje nós temos aí, no momento certo, na hora certa, muito depois de Kardec, em pleno século XX, vem uma das maiores antenas parabólicas que teve na Terra, que foi Chico Xavier. E a prova maior disso é que nenhuma religião, e nem a ciência, o contesta. É em função de quê? Em função de que o que ele escrevia foi comprovado. Temos aí pessoas que foram absolvidas juridicamente pelas leis terrenas, porque tinha a suposta ação dele ter matado uma outra pessoa. E foi em conteste, porque a carta que ele recebe do jovem, que era acusado de ter matado o amigo, ela foi analisada por pessoas que não tinham nada a ver com a doutrina. Eram pessoas que sabiam ver a letra. A assinatura... Exame grafotécnico. Me faltou a palavra. É um exame grafotécnico. Então, a assinatura... Olha, se não foi o morto que escreveu, como é que Chico podia saber disso? Então, é a maior antena parabólica. É em conteste. Pessoas que não acreditavam em nada, voltaram a acreditar. É, nos lembramos também, antes do Chico, na época ainda das lutas primeiras da doutrina espírita, quando foi solicitado ao William Crookes, provar que tudo era uma fraude, que era charlatanismo e tudo mais. Um homem de ciência. E um cientista. Nobel. Não é? Foi Nobel. E o William Crookes vai fazer aquelas experiências, a média fica na companhia da família dele durante três anos, e as experiências se sucedem com materialização, onde era pesado tudo. Quando o espírito se materializava, o William, que era um cientista, ele pesava para ver a diferença entre ele, o espírito materializado, e a média que estava na cabine doando. Sápia Palatino. Isso. Não, é a Kate King. Kate King. Essa era o espírito. Era o espírito. E tem o nome da média? Era o Sápia Palatino. Não, não era o Sápia, não. Então, estou confundindo. É um nome bem próximo. Sim. Meazaí, então, isso que você está falando foi, colocava um molde, né, de... No caso do... Da Kate King, né? Teve moldes, né? Da Kate King, teve. Foram várias as experiências. Pesaram. Isso. Né? E eu me lembro que no final ela diz assim, agora eu vou ter que me ir, né? E aí o... O que ficou, né, impressionado, e ele muda toda, né, o livro que ele escreve sobre isso, né? Fatos Espíritas. A minha visão desmoronou. Desmoronou. Eu tive que mudar toda a minha... Eu tive que me reformular. É, ele disse que não só tudo é verdade, como ele também se torna um Espírito. Exatamente. É isso aí. E outros cientistas famosos, né, também, o Rosano, né? Ernesto Rosano. Fizeram experiências e mudaram a sua visão. Ora, se eram homens de ciências, homens que colocaram a sua reportação em risco. Em risco. Porque a sociedade, naquela época, científica era muito rigorosa, né? Pra você ter um enfrentamento desse, como foi Bezerra de Menezes, que era médico, foi um enfrentamento. Eu, hoje, digo que sou espírita. Numa plateia, né? Ele estava... Ele sabia que podia ser achacolhado, podiam falar mal. Como hoje você vê doutor Paulo Frutuoso, né? Sim, as experiências. Além das experiências. Junto a outros médicos. Colocar o seu nome, né? De um médico oncologista respeitado, que podia ser achacolhado pela médica. E não é. É verdade. Entendeu? Então, a ciência está colaborando e está mudando. Os Espíritos que até trabalham com o doutor Paulo Frutuoso, dizem que a tecnologia que eles ainda têm lá e que não está aqui, estará aqui, em breve, conosco. Baseado numa experiência que ele teve com o professor dele, que não era espírita, era ateu, e ele teve uma problemática cardíaca em que ele teria que sofrer uma cirurgia de 16 horas. E o risco de vida era muito grande. E aí, o doutor Paulo Frutuoso convidou ele, falou assim, professor, o senhor poderia fazer essa cirurgia espiritual? E, para o espanto do Paulo, ele aceitou. E a cirurgia foi feita pelo Espírito, doutor Frederic, e ele foi acordado aonde o Espírito tirava de dentro dele a válvula cardíaca e ele acordado e falando e o doutor Paulo pediu que se ele podia levar aquilo, aquela, aparentemente uma válvula, para ser analisada e o Espírito falou, claro, pode levar. E materializou uma outra válvula e colocou no peito. Esse homem, esse professor, viveu mais 10 anos e morreu porque estava na programação dele, e morreu, viveu 10 anos. A válvula, a peseu do válvula foi levada para dois biólogos patologistas que nunca, nem eram espíritas e foi comprovado que aquilo era uma válvula cardíaca. E aí, o Paulo pergunta ao Espírito, ao doutor Frederic, como é que você consegue fazer uma cirurgia dessa, gigantesca, com ele acordado, conversando, ele falou assim, aí o Espírito diz, essa cirurgia que foi feita, vocês um dia farão. É porque vocês ainda não chegaram a esse avanço. Por isso que a gente vê que a coisa vem de lá para cá. Quando eles reencarnam, em todas as áreas, eles trazem o aprendizado e aplicam aqui. Então, nós ainda não estamos preparados, mas o mundo de regeneração vai levar. E essa preparação não é nem técnica, porque a ciência está avançando. Essa preparação é nível moral. Porque o homem sem moral, ele não daria um bom uso a todo esse conhecimento. Nós podemos ver a nossa realidade atual com a tecnologia nas mídias. O homem sem moral articulando situações para gerar sofrimento, desencontros, dores. Mas olha, você que está nos ouvindo, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, no Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns, hoje o Eduardo Araújo e o Paulo Renato não estão aqui conosco, está o Amaury Neto. Isso. E nós vamos continuar ainda no item 8, agora num sub-item primeiro, falando a respeito do capítulo A Espíritos. Amaury, por gentileza. Então vamos lá, o primeiro, né? Que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. É o que era a proposta, é o que a ciência dizia antes. Que se continua a pensar está inibido de pensar naqueles a quem amou. É a segunda. A terceira, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. A quarta, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. A quinta, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. a sexta, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. A sétima, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. oitavo, oitavo, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. A nona, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder as perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes das quais o Galileu demonstrou que o sol não é que gira em torno da terra. Então, poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras. Não creio, logo isto é impossível. Ora, dir-nos-ão com certeza que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, aquele que nega é que deve provar. Exatamente. Até porque até a nona colocação ali, ali diz, né, vocês vão ter que provar que o espírito não escreve, não é coisa do espírito, né? Se ele atua no médium, como é que ele não pode também na mente do médium? Porque ele não pode atuar na mão e simplesmente redigir o texto. Quantas ideias nós temos, né, Fátima, durante a nossa existente, na nossa limitação corporal, né, porque o corpo nos limita muito e a gente tem dúvidas e aí vem aquilo que a mulher normalmente fala, né, eu tive uma intuição e o que que é intuição? É alguém que ama você, né, e que está tentando passar algo para que você elimine a sua dúvida. Essa é a interação, não é? Que está ao alcance todos nós, porque os espíritos influenciam em nosso pensamento e não poderia ser de outra forma porque o espírito é um ser pensante. Pensamento é energia. Quando nós vamos estudar doutrina espírita e vemos os espíritos nos afirmarem que pensamento, o nosso pensamento tem cor, tem forma, tem cheiro e tem peso. Perfeito. Né? Ele, nós pensamos, emitimos essa onda através do pensamento que vai interagir com outras e vai fazer uma soma. Sim. Então, essa influência que os espíritos exercem sobre nós, nós também exercemos sobre eles. Exatamente. E quando começamos a ver a importância da utilização do pensamento no bem para a nossa felicidade real e lembramos da oração, o que é essa oração? O que é a prece? É justamente essa conexão com Deus. Não é? Se Deus é espírito e aí vem uma lembrança interessante porque quando nós vamos estudar o evangelho de João, aquele discurso de Jesus com a samaritana é muito interessante porque vai acontecendo uma evolução naquela fala. Primeiro ela chega no poço e Jesus pede água e ela fica meio sabe que quase que escandalizada porque como pode ele, um varão judeu pedir água, pedir de beber a ela, mulher samaritana? Já quebrou um paradigma. Pois é. Porque o judeu ele não cumprimenta a mulher na rua só se for da sua família. E uma samaritana então era não é? Era a classe não muito rebaixada. Não muito agradável. Os samaritanos eram mal vistos na sociedade judaica porque os samaritanos interagiam com vários povos. A samaria sofreu várias invasões de bárbaros e o samaritano era naturalmente acolhedor. Sim. Por isso ele ficou estigmatizado pelo judeu. O samaritano ficou estigmatizado como pessoas que não prestavam porque interagiam. E o judeu primava pela supremacia racial. Exatamente. Aí nós vamos observar que o discurso começa depois ela diz assim como pode tu judeu pedir de beber a mim mulher samaritana. Então o pronome aí ó tu tu né? Depois ela vai tal tal chega o momento que ela fala assim veja o que é esse profeta e Jesus olha o discurso o diálogo de Jesus com a samaritana é belíssimo porque Jesus se revela a samaritana. Sim. Ele diz a ela que ele é o Messias. Como ele fez com a Madalena. Pois é mas na realidade a Madalena ele não disse eu sou o Messias. Não, não eu digo assim no sentido não nesse sentido mas no sentido que a primeira pessoa que o viu foi uma mulher. Pois é depois na ressurreição. Entendeu? Então como ele valorizava a mulher. Ele se apresentou a ela ela fez essa conquista. Exatamente. Emmanuel fala que ninguém se violentou tanto para seguir Jesus quanto a Madalena porque Paulo ele fez uma transformação moral evidente mas Paulo ele era apaixonado pela Torá ele já era apaixonado pela lei e Madalena era apaixonada pelos vícios. Isso. Então Paulo só mudou de direção o esforço que ela teve que fazer. Paulo mudou de direção da lei de Moisés para o decálogo que Moisés também já havia trazido no Sinai. Madalena não. Ela rompeu com as lutas morais interiores dos vícios. Não é? E aí no momento certo a Samaritana pergunta para ele Senhor é correto louvarmos adorar a Deus aqui na Samaria ou em Jerusalém? E Jesus fala é certo que a salvação vem através dos judeus mas chegará o dia em que Deus será louvado em espírito e verdade porque Deus é espírito. Era o ponto que eu estava querendo chegar. Sim. Né? Porque Deus é espírito. Então essa relação pai-filho que nós temos com Deus ela é possível graças ao pensamento. se Deus é espírito né? É essa 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 inteligência criadora de tudo que existe no universo como disse Kardec os espíritos disseram a ele é a inteligência suprema causa primária causa primária quer dizer ele não fala que a gente em outras religiões tem a ideia imagina aquele ser de barba é uma forma antropomórfica é forma humana forma humana mas não é né? É uma força sim é energia olha a dilatação da imagem né? É é interessante porque nós estamos concluindo o capítulo primeiro da parte primeira do livro dos médios sobre há espíritos e Jesus revela para a samaritana que Deus é espírito aí depois quando nós vamos estudar né? Antes da doutrina espírita que veio aquela ideia aquela construção mental de que nós somos criados por Deus a sua imagem e semelhança a imagem a nível de conseguirmos raciocinar uma ideia sobre Deus porque não podemos colocar Deus numa imagem de figura humana sim né? E a semelhança porque trazemos conosco essa capacidade de pensar né? E está aí a grandeza de Deus e se é através do pensamento que nós elaboramos nossas orações é esse mesmo pensamento que nós emitimos e nos unimos a outros companheiros e irmãos independente da faixa em que nos situamos com certeza né? Porque o pensamento conecta um espírito ao outro independente da faixa que ele está mas vamos concluir aqui agradecemos a vocês todos agradecemos ao é uma honra estar com vocês aqui a Mauri muita paz né? e que Deus nos conduza você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês a Mauri Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da revista espírita de Allan Kardec no período de mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito Olá amigos é muito bom estar com vocês eu a Mauri Santos e Astênia Evangelista de Oliveira então meus irmãos nós estamos analisando estudando com vocês né? é a revista espírita de mil novecentos mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito onde nós vamos encontrar nessas nessas revistas né? trabalhos realizados por Allan Kardec que não vamos ver nos livros da codificação não é Astênia? é muita coisa que está na revista a gente só acha na revista só acha na revista e eu estou eu estou cada vez mais assim me é embebedando né? com esse estudo né? porque eu confesso a você que eu não tinha ainda analisado ou estudado a revista e estou tendo o prazer de estar com você aqui fazendo isso e aprendendo o que é o mais importante solidificando a doutrina em nós eu as vezes costumo dizer assim coloca a revista como livro de cabeceira pelo menos para ler assim na hora de dormir cinco minutos para ler duas páginas da revista com o tempo você lê a revista toda e vale muito a pena vai ter uma excelente noite de sono muito bom é verdade então hoje a gente dando prosseguimento nós estamos estudando ainda a revista espírita de janeiro de 1858 então a primeira revista que foi divulgada e nós começamos hoje com um texto que Kardec colocou na revista com o título de uma conversão uma conversão ele fala o seguinte a evocação seguinte não desperta menor interesse embora sob outro ponto de vista quando ele fala não desperta menor interesse ele está se referindo ao fato que nós estudamos no programa passado em que ele chamou de mãe estou aqui tratando das evocações particulares em que uma menina de 14 anos desencarnou era filha única depois ela se comunica através de uma média um Kardec participou etc então por isso que ele fala a evocação seguinte não desperta menor interesse embora sob outro ponto de vista então não desperta menor interesse do que aquele da menina dos 14 anos tranquilo aí ele fala assim um senhor que designaremos sob o nome de Georges farmacêutico numa cidade do sul então a gente observa que Kardec fala assim que designaremos então o senhor não tinha o nome de Georges ele troca o nome é um nome fictício um nome fictício então o senhor que designaremos sob o nome de Georges farmacêutico numa cidade do sul havia perdido o pai há pouco tempo objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração então a gente se lembra que no programa passado foi uma menina de 14 anos em que a mãe passou pela prova de perdê-la na desencarnação e com sofrimento imenso aqui nós temos o senhor Georges com sofrimento imenso porque o pai super querido desencarnou e nós que já passamos pela experiência de perder um pai e uma mãe etc a gente sabe como isso é dolorido é eu que a minha galera já está tudo no plano espiritual hoje assim de perto só tem eu e minha irmã e aí a gente fica assim vamos ver vamos brigar aqui para ver quem fica mais tempo na terra vamos lá o pai do senhor Georges aliava uma instrução muito vasta aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que distinguem o homem de bem embora professasse opiniões muito materialistas então o que nós estamos vendo aqui que o pai do senhor Georges era materialista professava opiniões muito materialistas mas isso não impedia que ele fosse um homem justo um homem bom e que isso prova que uma coisa não tem nada a ver com a outra então a esse respeito o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai então o filho o Georges também era materialista sem razão do pai não é isso a esse respeito o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai duvidava de tudo de Deus da alma da vida futura o espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos de Deus de vida futura de alma então para o Georges o espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros esses pensamentos todavia a leitura de O Livro dos Espíritos quem foi que leu O Livro dos Espíritos o Georges e por que leu O Livro dos Espíritos porque passou pela prova de perder o pai pela dor passou pela dor exato então todavia a leitura de O Livro dos Espíritos produziu nele certa reação corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele se meu pai o Kardec coloca isso aqui entre aspas essa frase se meu pai porque ele ouviu do Georges se meu pai disse pudesse responder-me não duvidaria mais foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar e na qual encontraremos mais de um ensinamento então Georges tinha sendo materialista passou pela dor de perder o pai em razão da dor foi ler o Livro dos Espíritos e teve a oportunidade de se encontrar com o Kardec e ele fez essa afirmativa que se ele conseguisse conversar com o pai ele não duvidaria mais e aí o pai dele foi evocado no Kardec não fala onde mas muito provavelmente na sociedade parisiense de estudos espíritas prossigo só para complementar uma coisa que é muito importante o indivíduo diz que é cético que ele não acredita em nada disso até porque também vem de berço pai também mas isso não tem nada a ver com ser um homem de bem eu até falo quantas pessoas que são ateias são ateus e praticam o bem como bom samaritano e aqueles que se dizem religiosos às vezes são exatamente o oposto não praticando o que prega sim nós temos visto materialistas extremamente doces justos e religiosos amargos até pensando em se matar então a finalidade do que eu estou falando aqui é para lembrar que em todos os tempos em todas as épocas quando nós amamos alguém profundamente que era o caso desse elo do pai do Jorge fez com que ele procurasse através da doutrina espírita porque ele leu o livro uma prova real de que ninguém morre exato às vezes a pessoa é muito cheia de si se sente muito forte porque está tudo bem na vida dela quando ela sofre um baque como esse a desencarnação de um ser querido ela começa a pensar se ela é tão forte assim mesmo é verdade é verdade bom aí o Kardec prossegue aqui no texto se lembra que o texto tem por título uma conversão então obviamente a conversão aqui é do Jorge está certo ele fala assim agora então vem para a evocação está certo ele fala assim em nome do todo poderoso peço se manifeste o espírito de meu pai observaram mais uma vez que ele estava sob a orientação de Kardec quando ele fala para evocar em nome de Deus todo poderoso isso era a orientação de Kardec no livro dos médiuns tem essa orientação em nome do todo poderoso peço que manifeste o espírito de meu pai está esperto de mim e aí através do médium o espírito respondeu sim mas obviamente que poderia ser um sim verdadeiro e um sim falso então vamos ver o que tem mais para frente ele perguntou está esperto de mim e veio a resposta sim por que não vos manifestaste diretamente a mim quando tanto nos amamos aí o espírito responde apenas mais tarde nota que as respostas dele eram secas um sim depois mais tarde mas tem uma razão para isso porque ele em vida já era seco assim é isso entenderam já era a forma de se identificar até que se ele fosse muito falador o filho ia estranhar meu pai sempre foi monossilábico agora está falando é verdade então é assim por que não vos manifestar diretamente a mim quando tanto nos amamos mais tarde poderemos nos reencontrar um dia ele responde sim vírgula breve 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 e aí já deve ter assustado o filho bom aí haveremos aí o filho responde continua haveremos de nos amar como nesta vida ele responde mais estou notando os monossílopos tudo curto tudo curto em que meio estás ele responde sou feliz observaram aqui sou feliz era materialista sou feliz então deus não leva em conta que tipo de religião você teve mas sim que tipo de homem você foi perfeito perfeito você foi você abordou bem porque ele era ateu sim e aí a pergunta que o filho fez lógica até como é que você está feliz sou feliz aí o espírito responde o espírito não o georgios fala estás reencarnado ou errante observe então que o georgios estudou mesmo o livro dos espíritos errante então mas ele sabia que ele poderia estar se comunicando e estar reencarnado gente isso é ter percebido muito o que ele estudou por isso que ele era um homem inteligente ele estudou porque não há qualquer impedimento de alguém reencarnado se comunicar ser atraído sim então está reencarnado ou errante aí ele responde errante por pouco tempo aqui vale a pena chamar a atenção que pode ser que algum ouvinte não conheça essa palavra o significado dessa palavra errante então o espírito errante não significa que ele está perdido não significa que ele está na erraticidade e estar na erraticidade não é estar num lugar chamado erraticidade erraticidade é um estado temporário daquele espírito que estando desencarnado não pode prosseguir na condição de desencarnado ele está ainda obrigado a reencarnar por melhor que seja a situação dele se ele está ainda obrigado a reencarnar ele é um espírito errante então diríamos assim o nosso Bezerra de Menezes ele é um espírito errante no que se refere a terra não mais porque já temos informação de que ele não precisa mais reencarnar na terra mas ele precisará reencarnar ainda precisará em mundo mais elevado em mundo mais elevado ele não está ainda dispensado de reencarnação ainda tem que caminhar ainda um pouco mas em mundos melhores isso só que em relação a terra ele não é mais um espírito errante então porque não tem mais que reencarnar na terra isso é porque nós estamos falando de Bezerra que é espírita e que nós temos as informações mas quantos milhares e milhões de irmãos no planeta que praticaram e praticam o bem que já desencarnaram e também já estão nessa categoria porque as pessoas tem que entender vocês nossos queridos irmãos que quando a gente fala de Bezerra e que ele não precisa reencarnar não quer dizer que não tem católicos que não precisam mais reencarnar eu diria assim irmã Dulce madre Teresa de Calcutá Gandhi porque aí eu vou usar um termo que hoje está se usando muito para o Flamengo eles estão em outro patamar é verdade então não há uma necessidade de reencarnar num planeta de prova e expiação como o nosso mas tem necessidade de reencarnar para prosseguir no seu próprio progresso em mundos melhores na própria revista espírita a gente vê por exemplo a gente vai ver o Mozart quando desencarnou naquela existência de Mozart ele foi para Júpiter então não precisava não era religioso exatamente bom aí prosseguindo nós estamos tratando aqui de uma conversão aí prossegue a conversa do Georges com o pai então o pai informa que ele estava errante por pouco tempo ou seja estava prestes a reencarnar que sensação experimentaste quando deixaste vosso invólucro corporal a resposta dele foi também sucinta numa palavra só perturbação engraçado está no livro dos espíritos prossegue quando você desencarna um momento de perturbação que pode ser longo ou pode ser curto de acordo com os nossos méritos de acordo com o seu grau de apego a matéria isso exatamente então notaram é interessante ele respondeu uma pergunta perturbação quanto tempo durou essa perturbação aí ele coloca assim essa foi a maior resposta que ele deu mas pequena ele fala pouco para mim bastante para ti que beleza podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar seria mais objetivo aí ele fala assim 10 anos para ti 10 minutos para mim é verdade porque a contagem de tempo é diferente sim mas não se passou assim aí o filho o Jorge acha estranho mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi não há somente não há somente quatro meses que ele tinha desencarnado há quatro meses e aí mas só que essa questão que significava esses quatro meses para ele desencarnado então ele estava dando só uma ideia 10 anos para ti 10 minutos para mim mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi não há somente quatro meses aí ele responde se estivesse em meu lugar teria sentido esse tempo perfeito não fica querendo comparar coisas incomparáveis mas que você só percebe quando está do outro lado isso até porque a vida do desencarnado em regra é muito mais intensa então a alegria é muito mais intensa o sofrimento é muito mais intenso então o tempo se perde no meio disso tudo no meio de tanta alegria um minuto pode ser uma eternidade a gente fala é só ler o livro do martírio dos suicidas em que você vê casos em que o indivíduo devido ao ato negativo de se autodestruir e ele tinha um determinado tempo ainda na terra você ainda ia viver cinco anos então nos próprios livros Joana mesmo fala é o tempo que o indivíduo passa em sofrimento então se foi um eu me lembro do livro que eu li de uma senhora que se esperou o trem chegar e se tirou e é muito interessante que ela disse que ela olhava assim e via as pessoas em volta dela porque ela se matou mas o espírito ficou ali ela olhava aquelas pessoas todas em volta dela o corpo destroçado e aí ela disse que durante muitos anos ela sentia os trilhos passando dilacerando a repercussão exatamente a repercussão a dor não existia mas nela existia porque ela já estava no outro plano então ela não sente dor mas acontece que ela sentia porque ela estava vinculada materialmente é, tanto é que sente muitos sentem os vermes corroendo o corpo no cemitério exatamente prosseguindo vamos lá a gente vai dividir esse tema aqui em dois programas onde a gente parar hoje a gente prossegue no próximo ele é grande a resposta dele é curta isso mas aqueles que estiverem gostando do caso vão ter que ver o outro o próximo programa pra ver como ele terminou isso bom, então o Kardec continua a conversa do filho com o pai e o filho diz assim acreditais agora em um Deus justo e bom porque o pai era materialista então acreditais agora em um Deus justo e bom ele responde apenas sim acreditáveis nele quando estáveis na terra ele coloca assim eu tinha a presciência mas não acreditava como se intimamente ele acreditasse em Deus mas racionalmente ele não acreditava em Deus exatamente perfeito aí o filho pergunta Deus é todo poderoso aí ele responde não me levei até ele é meio malcriado não me levei até ele para avaliar a sua força somente ele conhece os limites de meu poder porque só ele é seu e igual então filosofou aqui uma frase maior porque somente ele esse ele com E maiúsculo é seu e igual então nada se equipara a Deus o filho volta a perguntar como ocupa-se ele Deus dos homens e ele responde sim aí faz outra pergunta seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos e ele responde se fazes o mal sofre aliás as consequências então ele tinha quatro meses desencarnado já tinha essas informações todas e não tinha lido não tinha lido o filho leu o filho aprendeu mas ele não tinha lido e ele está falando da experiência dele no plano espiritual isso serei recompensado se fizer o bem e o filho perguntou aí ele respondeu avançarás na tua rota se fizer o bem não seria recompensa mas um avanço avançarás na tua rota eu acho a filosofia dele bastante interessante até porque a gente vê que no final quando Kardec for comentar ele vai chamar a atenção dessa resposta dele em que ele fala que só ele é seu e igual avançarás na tua rota aí o filho pergunta ao pai estou no caminho certo como se o pai o pai estaria aprovando as novas a conduta dele isso é estou no caminho certo ele fala faz o bem e nele estarás faz o bem e estarás no caminho certo então estava o pai a gente só lembrando que ele era materialista mas era bom então faz o bem e nele estarás acredito o filho volta a dizer acredito ser bom mas estaria melhor se um dia como recompensa vos encontrasse então o filho queria ele estava fazendo tudo para ser bom e ele gostaria de receber como recompensa da bondade dele encontrar o pai depois ele fala acredito ser bom mas estaria melhor se um dia como recompensa vos encontrasse aí o pai responde que esse pensamento te sustente e te encoraje o pensamento de desejar encontrá-lo que esse pensamento te sustente e te encoraje meu filho ah não aí o filho volta a perguntar meu filho será bom como seu avô então porque o o Jorge tinha um filho então está perguntando se o filho seria bom como o pai dele o avô entendeu vai depender dele como o pai do Jorge qual foi a resposta que o pai do Jorge deu desenvolve suas virtudes abafa seus vícios então assim se quer que ele seja bom como um avô gostei desse termo abafa os seus vícios por isso que a gente tem que estar assim sempre muito atento porque é isso que o pai do Jorge falou para ele vale para todos nós a gente costuma muito deixar o período infantil passar só na brincadeirinha a criança dá tapa no rosto e você não não corrige ah é uma criança que tapinha linda é né e aí vai chuta a canela do vovô né e aí está tudo certo né e aí cresce um um monstrinho é você cria uma cobra né isso que vai te picar lá na frente é então fala desenvolve suas virtudes abafa seus vícios exatamente Deus dá o período da infância em que o espírito por mais velho que ele seja ele está numa condição especialíssima porque ali você pode mudar muito né com certeza pode moldar o caráter desse espírito mas a gente deixa passar esse período só na brincadeirinha né e hoje né pegando isso trazendo o que você está falando aí é baseado numa sociedade é do século dezenove que era extremamente machista né a mulher ela era tratada como um segundo plano né e aí daí pra frente começaram a surgir algumas mulheres né que estão na história mas a sociedade era muito machista então esse senhor falou uma coisa muito importante né abafa né porque a mulher era vista como um objeto então abafa seus vícios né pra que ele possa estar na mesma senda que você está e que eu estive então eu acho muito importante ele falava pouco mas falava sabiamente muito provavelmente porque muito provavelmente falava pouco porque pensava muito né com certeza olha você foi perfeito aí né e outra coisa pensava muito e analisava porque você vê que ele está no plano espiritual mas ele não está em conflito ele aceitou a sua condição como é que você está feliz essa única palavra já resumiu a situação dele a gente tem que ter muito cuidado eu tenho um livrinho de historinhas um livro espírito do alas e leal rodrigues que tem por título o título do livro é ir para o resto da vida vale muito a pena ler esse livrinho pra poder contar as histórias pros filhos etc porque o que a gente aprende ali é que o pelo menos em uma das histórias que quanto mais barulhentos nós somos mais atrasados nós somos é como nessa mesma mensagem ele disse o silêncio é próprio de Deus e o barulho é próprio dos homens então a gente vê quanto mais nós nos tornamos silenciosos nos significantes sociais não mas quanto mais nós nos tornamos silenciosos mais pensativos mais nós nos parecemos com Deus bom a gente pode encerrar por hoje vamos encerrar agradecendo aí aos ouvintes estaremos com vocês novamente em breve dando continuidade e eu a Maurício Santos e Astênio Evangelista de Oliveira que Deus abençoe a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra